E hoje, você vai saber um pouquinho mais sobre o Lucas. Você vai falar mais salsicha, quem é o Lucas? O Lucas é um cartonista muito conhecido aqui em Maringá, que por muito tempo trabalhou fazendo ali as suas publicações no Odiário do Norte do Paraná. Vamos conhecer o Lucas? Vem comigo, eu conheço ele. Coloca a reportagem do Maringá Histórica no ar. Existiram pessoas que entraram em nossas vidas de forma, diríamos, bem descontraída, falando a nossa língua e provocando reflexões profundas sobre situações de nosso cotidiano. Essas foram pessoas com uma percepção muito aguçada, únicas e sensíveis. Além de artistas, foram e são verdadeiros críticos sociais. Esse vem sendo o papel dos cartunistas ao redor do mundo. Mas em Maringá, é praticamente impossível. Uma pessoa que viveu a era do impresso Odiário do Norte do Paraná, não ter lido ao menos algumas tirinhas do Lucas. E é sobre ele que falaremos neste episódio. Seja bem-vindo ao Maringá Histórica. Marcos César Lucas Shevin nasceu em Mandaguari no dia 30 de junho de 1962. Foi inserido no mundo das artes visuais aos 5 anos, quando a mãe leu para ele uma revista do Walt Disney. Com um nome composto e um sobrenome muito complicado de ser pronunciado e lembrado, certa feita, o cartunista Jaguar do periódico Opasquim sugeriu uma simplificação. Assim, surgiu o apelido que cravaria o seu nome na história de Maringá. Lucas, com cá mesmo. Isso se deu em 1985, após o aspirante a cartunista ter enviado alguns de seus desenhos ao Jaguar, que em resposta, tascou uma direta. Em 1987, Lucas ganhou espaço no O Jornal de Maringá. Dois anos depois de ter iniciado oficialmente sua carreira como cartunista, pediu demissão do emprego público e estável que tinha, para se dedicar exclusivamente ao desenho. Suas tiradas sátiras lhe renderam muita visibilidade, tanto que o seu trabalho passou a ser publicado em revistas e diversos jornais. Em 1991, para se ter uma ideia, uma de suas charges chegou a virar tema do vestibular da UEM. Com aquela exposição, Lucas foi convidado para ingressar no maior jornal da cidade e região, o O Diário do Norte do Paraná. No novo impresso, além das tirinhas diárias, aos domingos ganhou uma página inteira para explorar os mais variados temas. Lucas lançou os livros O Que Vier Eu Traço, em 1988, e Demos Graças, no ano 2000. Em uma entrevista, disse ter se realizado dentro de suas possibilidades de trabalho. Ao longo de quase 25 anos de carreira como cartunista, Lucas criou personagens icônicos, que são lembrados até hoje para os Maringaenses um pouquinho mais velhos. Vagalzinho, Argemiro dos Santos, Odenilson dos Santos, Os Mendigos e O Vô são alguns deles. O cartunista mais famoso de Maringá morreu no dia 29 de agosto de 2011. Lucas, que tinha 49 anos, estava internado na UTI do Hospital São Marcos. Ele estava com pneumonia e seu organismo já vinha debilitado de uma cirurgia, por conta de um câncer na garganta, descoberto em janeiro do ano anterior. Ao todo, a luta contra a doença resultou em 3 intervenções cirúrgicas. Se gostou, curta, comente e compartilhe a este vídeo. Aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Toda semana, um vídeo novo sobre o nosso passado. Há a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima. Que legal ver um pouco da história do nosso amigo Lucas, né? Uma pessoa brilhante. Eu conheci ele lá no Odiário do Norte do Paraná. Gostava de ver as charts dele no jornal todos os dias, principalmente no final de semana também, que ele fazia a página inteira, né? Infelizmente, nos deixou, mas ficou aí marcado na história de Mandaguari e também aqui da cidade de Maringá. Um abraço para a família do Lucas, tá bom? Agora vamos falar sobre golpe, compra e rádio.